Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Em Busca de Jesus, John Dominique Crossan e Jonathan Reed, aplicado pela editora Paulinos de 2007. Então, vou destacar alguns pontos. Primeiro, ele tem claramente aqui dois lados, um lado que é um lado mais arqueológico, são as evidências arqueológicas de Jesus, e um segundo lado que ele faz uma análise, escrito por duas pessoas, o Crossan pegou a parte da análise histórica e o Jonathan Reed pegou a parte arqueológica. Na parte arqueológica, ele dá então o que tem algumas evidências arqueológicas. Então, em primeiro lugar, como evidência arqueológica de Jesus, está o ossuário de Tiago, irmão de Jesus. Apesar da controvérsia, ele coloca como o primeiro. No final das contas, ele posiciona como autêntico esse artefato. Segundo, ossuário de Caifás. Terceiro, a inscrição do prefeito de Pôncio Pilatos, portado de Cesaré Marítimo. Depois, o esqueleto de Yohokanan, crucificado. É uma pessoa que foi crucificada e foi encontrada em um ossuário, mostrando que pessoas crucificadas podiam ser sepultadas. Quinto, a casa de Pedro e o barco de Galileu. Não necessariamente barco de Galileu, é um barco galileu, não necessariamente barco de Pedro, mas é um barco ali encontrado no largo da Galileia. E a casa de Pedro. Sexto, a cidade de Cesareia e Jerusalém. Evidências históricas que existem, né? Sétimo, as cidades de Céforis e Tiberíades. Oitavo, Massada e Cunhã. Oitavo, Gamala e Geodefa. São cidades judaicas da Galileia do século I. E, em décimo, vasos de pedra e piscina com degraus, encontrados ali em Nazaré. Mostra uma religião judaica ali na região. Então, são evidências aí, arqueológicas, que ajudam a contextualizar essas passagens. E também temos os documentos em textos. E aí ele vai citar documentos em textos que corroboram as descrições ali dos evangelhos. Os rolos do mar morto, que apesar de não falarem de Jesus, trazem toda uma contextualização, uma ambientação judaica daquela época. A questão da escatologia, fim do mundo, o que ele estava presente. Segundo, Códices e Nag Hammadi. Que apesar de ser do século IV, a maioria desses códigos, alguns trazem textos que nós sabemos que são bem antigos. Por exemplo, o Evangelho de Tomé. Possível que resgate aí o século I. Não no Nag Hammadi, que é século IV, mas eles resgatam esses textos. Eles chamam de extracanônicos, fora do cânon. Terceiro, a dependência de Mateus e Lucas em relação a Marcos. Quarto, a dependência de Mateus e Lucas em relação ao Evangelho Q. Falo do Evangelho Q também. Quinto, a dependência de João em relação a Marcos, Mateus e Lucas. Sexto, a independência do Evangelho de Tomé em relação aos Evangelhos canônicos. Essa é uma tese particularmente defendida pelo Krossan. Sétimo, a tradição dos ditos comuns do Evangelho Q e no Evangelho de Tomé. Oitavo, a independência da Didaque em relação aos Evangelhos. Então, a existência de uma fonte independente do Evangelho de Pedro. Praticamente, como fala ali dos momentos finais de Jesus, que eles chamam de Evangelho da Cruz. Esse relato seria um relato segundo o Krossan, independente dos Evangelhos. E décimo, o reflexo do confronto de Tiago e Paulo no Jesus histórico. Então, esses são alguns dos achados aí que ele conclui. Agora, ele cita outros fatos, né? Ele menciona aí, o procurador romano Géssio Floro, ele roubou 17 talentos do tesouro do templo de Jerusalém. O que mostra, isso aí mostra, né? Que não é necessário, não seria necessário destruir o templo para tirar os tesouros que estavam lá dentro. Os recursos do templo. Ou seja, a destruição de Jerusalém no ano 70, o interesse não foi roubar o templo. Para isso, não precisaria incendiar o templo. Já havia sido feito antes. Já havia sido saqueado o templo antes. Essa situação de conflito distensionou quando Cláudio nomeou Herodes Agripa I como rei da Judéia. Se comprometeu, ali por volta dos anos 40, a atacar qualquer seitas que fossem consideradas uma ameaça para Roma. Então, seguiu-se aí uma perseguição, então, aos cristãos, né? Que vinham surgindo ali como uma seita cristã. Uma marca disso está a decapitação de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu. Irmão de João, filho de Zebedeu. Então, Tiago, ele foi decapitado em 44, depois de Cristo. Também a prisão de Pedro é um desses reflexos desse momento. Houve uma revolta que estourou aí quando o governador era ventídeo cumano. Isso aí por volta de 48 a 52. Isso também aconteceu na Páscoa, que nem o evento de Jesus também. Então, morreram 20 mil judeus morreram. Antiguidades judaicas, no capítulo 20.8.841, fala desse episódio. Então, aí temos aí uma morte significativa, né? De 20 mil judeus morrendo aí em 48 a 52. Talvez seja esse evento que Lucas esteja se referindo quando ele fala no capítulo 13.1. Ele diz assim, os galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os de suas vítimas. Então, essa perseguição aí talvez esteja se referindo a dessa época aí. Calígula, ele mandou construir uma estátua dele, uma estátua de Calígula. Logo depois que ele viu o templo que devia ser construído, ser destruído pelos judeus. Em Jâmnia, no ano de 39. E aí, por revolta, foi assim, destruiu o templo? Tudo bem, então bota a minha estátua lá do templo deles. E aí, ele enviou o general Petrônio, governador romano da Síria, para Jerusalém, para resolver a questão. E ele levou duas legiões romanas, um total de 12 mil soldados da elite, o que representava metade das forças estacionadas em Antioquia. O general Petrônio, ele argumentou com Calígula, pedindo que ele revogasse essa decisão de enviar os exércitos. Os judeus desarmados, eles haviam se reunido diante de Petrônio em protesto. Calígula, ao perceber a resistência oferecida pelo Petrônio, enviou uma carta em que ordenava que ele se suicidasse. Só que o que aconteceu foi que, logo depois de ter enviado essa carta, Calígula morreu. Então, quando essa carta chegou, ela meio que tornou-se sem efeito, né? Então, acabou que Petrônio não levou esses exércitos lá para Jerusalém, e os judeus foram poupados. Então, aquele episódio com a estátua, ele não radicalizou numa revolta. Alguns autores entendem que isso adiou o rompimento final da revolta judaica. Então, a revolta judaica que começou em 66, poderia ter começado ali, nesse momento, em 41. teve esse episódio da estátua de Calígula. Então, houve um adiamento aí de, pelo menos uns 20 anos aí. O John Croson sugere que Petrônio, ele acabou ficando bem na fita com os judeus, né? Ele poupou os judeus, né? E acabou sendo descrito por José como um santo judeu, quase como um santo, ao poupar o seu povo. E não por acaso, no Evangelho de Pedro, tem uma narrativa que Pilatos manda alguns centuriões protegerem o túmulo de Jesus para evitar roubo de ladrões, né? Então, o general encarregado para cuidar desse túmulo se chama Petrônio também. Então, seria uma homenagem a esse Petrônio, que é considerado santo pelos judeus da época. Para Croson, toda essa narrativa das mulheres que descobrem o túmulo vazio, no Evangelho de Pedro, quem descobre o túmulo vazio são os próprios guardas romanos, né? Nos Evangelhos, não. São as mulheres que descobrem o túmulo vazio. E, para o Croson, tudo isso é uma narrativa de Mateus e que foi criada a partir da interrupção abrupta do Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos estava faltando lá o último capítulo, os últimos versículos lá. Então, o Mateus, não tendo essa última folha, ele inventou essa narrativa toda. Então, para o Croson, essa e toda a narrativa da paixão de Jesus é tudo uma criação, segundo o Croson. Muito obrigado, então. Obrigado. Obrigado.